E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito mais muito bem-vindos ao meu canal, viu? Esse vídeo é especial pra aquelas pessoas que dizem Eu não sei o que as pessoas veem na Disney Eu não tenho vontade de ir pra Disney Porque todo mundo quer conhecer a Disney Não sou do mundo, né? Mas vocês entenderam Bom, eu não sei se eu vou conseguir explicar ao pé da letra O porquê as pessoas querem tanto conhecer a Disney O porquê todo mundo fala que a Disney é um lugar mágico e tudo mais Mas eu vou tentar Nesse vídeo de hoje eu vou trazer alguns motivos Para que você entenda o porquê as pessoas querem tanto conhecer a Disney Ou se já conhecem, por que as pessoas querem tanto ir pra Disney Por que elas querem voltar pra lá? Uma vez já não tá bom? Não, uma vez já não tá bom não, meu filho Mas tem que ser mais vezes Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece Prazer, meu nome é Mari Ramos Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo Aproveita e ativa o sininho de notificação Pra receber sempre as minhas postagens aqui do canal Se você ainda não me segue nas redes sociais Elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês Eu converso muito com vocês lá pelas redes sociais E eu amo E bora pro vídeo Ok, eu entendo que você aí que não conhece a Disney Que nunca foi nos parques Acha que você é muito maduro pros parques da Disney Que você gosta de coisas mais tranquilas E que pra você talvez a Disney não seja tão mágica Porque você não é muito ligado aos filmes e tudo mais Tudo isso faz sentido quando você ainda não conhece o lugar Isso porque a gente não vai falar aqui só sobre os parques da Disney Mas também sobre os parques de Orlando Universal Outros parques como Sea World O Busch Gardens Que fica ali em Tampa Uma cidade próxima a uma hora de Orlando Então vamos englobar aqui nesse vídeo Todos os parques temáticos de Orlando Bom, eu vim fazer uma confissão aqui pra vocês Pra ver se eu consigo convencê-los do que eu estou falando Ó, vocês estão preparados? É uma bela de uma confissão Eu nem sempre fui tão viciada nos parques da Disney Exatamente, meus amigos Eu fui pra Disney pela primeira vez Quando eu tinha 17 anos Em 2015 Eu sempre gostei dos filmes da Disney Sempre Isso era fato A minha infância inteira e adolescência Foi assistindo os filmes da Disney Inclusive, depois que eu assisti quando eu era criança Eu assisti ainda mais quando eu era adolescente Porque eu tinha a minha melhor amiga Que também amava os filmes da Disney Então a gente meio que fazia várias tardes e noites Só assistindo os filmes Mas eu não sei porquê, né mãe? Nunca teve esse negócio tipo Ai, quero muito ir pra Disney, né? Não, tava lá Tipo, a Disney tava lá E pra mim até que era um sonho meio que impossível Eu não sei porquê Era tipo assim Nossa, muito impossível de eu ir pra Disney Não sei porquê Eu sempre tive isso Mas aí aconteceu de eu ir pela primeira vez E aí que eu entendi a parada Eu voltei pro Brasil Já querendo voltar pra Disney de novo Desde então que eu me tornei uma pessoa viciada pelos parques da Disney Porque da primeira vez que eu fui também Eu não vi tudo Eu vi três parques só De todos os parques que tem lá em Orlando Então eu voltei querendo estudar mais Querendo saber o que tem mais lá E já querendo voltar Viajar pra Disney É a sensação de viajar junto com a sensação de voo conhecer a Disney É aí que a gente já parte pro primeiro motivo da Disney ser um lugar tão mágico A Disney é pra qualquer pessoa Pra qualquer pessoa no mundo Aquele lugar ele tem atrações mais tranquilas Mais leves Que você vai assistir os animatrônicos Assistir ao simulador Não vai ter muitas curvas e nem alturas e nem loopings Então dá pras crianças curtirem Sem falar que tem muitos personagens da Disney por lá E meu amigo, se você acha que você vai ficar o tempo inteiro pensando Nossa, tem uma pessoa dentro daquela fantasia Esquece essa ideia Você chega lá, você é outra pessoa Pode ter certeza disso E eu não sei explicar porquê, tá gente? Eu acho que é simplesmente a magia do lugar Também tem aquelas atrações super radicais Que são montanhas-russas super velozes e fortes Que as pessoas mais radicais, os jovens vão curtir bastante Não só na Disney, mas principalmente na Universal Que é um lugar mais voltado pra essa coisa de radical Onde tem diversos simuladores Diversas montanhas-russas muito, muito, muito legais No Busch Garden também tem muitas montanhas-russas legais e radicais E no Sea World também Quando você chega lá nos parques da Disney Pra você ter uma ideia, eles tentam deixar todo o cenário do parque O mais perfeito possível Pra você ter a ideia mesmo de que você tá entrando em outro mundo Em outro universo E que ali as coisas são diferentes A magia realmente acontece naquele lugar E você acredita piamente que é assim, pessoal É muito louco É muito engraçado porque no momento que você assiste uma parade Que são as paradas que tem durante o parque No momento que você assiste um show de encerramento Aquele show com fogos Tudo lindo, com projeções Aquilo sim é muita magia Aquilo sim é tipo... Você nunca viu nada igual Você sente uma adrenalina muito surreal Uma coisa... Meu Deus, a magia é possível E eles fazem você acreditar É muito louco porque você chega lá na Disney Você esquece que tem boneco animatrônico nas atrações Você esquece que tem gente por trás da fantasia dos personagens Você esquece que tem toda uma parafernália lá pra fazer a projeção no castelo Você esquece de tudo A única coisa que você consegue pensar é que tudo que você tá vivendo é real E é a melhor sensação do mundo Outro motivo é que a Disney em si tem um lema muito importante Que é o lema de fazer os seus convidados serem os mais importantes naquele lugar Tudo que eles fazem é voltado para os convidados Pra gente que vai lá visitar o parque Na Disney de Orlando é muito rígido Então eles realmente tratam as pessoas que estão indo lá visitar da melhor maneira possível Inclusive os castmembers são muito instruídos para fazer os magic moments Que é tipo os momentos de magia diferenciados que você vai lembrar pro resto da sua vida, sabe? Como por exemplo Ai o meu sorvete caiu e aí um castmember me deu um sorvete novinho Ou por exemplo Algum personagem te trata de um jeito diferente Ou tira uma foto super criativa com você Porque você tava com um bottom de Hoje é meu aniversário Ou de minha primeira visita Eles são instruídos a fazer isso justamente pra você ter momentos mágicos na sua memória Fora tipo a viagem em si Momentos que marcam, sabe? E eu acho que tudo fica melhor ainda quando todo mundo veste a camisa Então não é só os funcionários que vestem a camisa Mas também as pessoas que entram na Disney Talvez as pessoas que vão visitar a Disney Talvez isso faça com que a magia seja tão presente naquele lugar Aquela coisa de Nossa, pode dar errado a qualquer momento Não existe É óbvio que tem vários vídeos na internet com várias coisas que dão errado Alguém tropeça, alguma coisa cai São coisas muito raras de acontecer na Disney O que faz a gente entender que Aquilo é tipo uma grande engrenagem Cheia de engrenagenzinhas Que eles trabalham dia e noite Pra que aquilo seja extremamente perfeito todos os dias E que um ou outro dia Que aquela engrenagem dá uma falhada Não tem problema Porque olha tantos os outros dias que deu certo É muito legal também Porque cada parque tem a sua temática Tem um vídeo aqui no canal, inclusive Onde eu falo melhor sobre todos os parques da Disney E qual você deve visitar Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês Mas é muito importante saber Que se você não gosta de uma coisa mais pra criança Dos filmes mais clássicos da Disney Você vai ter o Hollywood Studios com Toy Story Com Monstros S.A. e outros filmes também bem famosos Você vai ter o Epcot Que é um parque mais tranquilo Que você vai poder dar a volta ao mundo Que você ia conhecer diversos países diferentes Conhecer a gastronomia desses países Fora isso, também tem os parques mais radicais Como a Universal e o Island of Adventure Então não tem desculpa, sabe? Pra você não gostar dos parques Tem tantos parques Não tem como você não gostar de um Pelo menos um Uma outra coisa boa é que eles podem Eles te dão flexibilidade Então você pode escolher em qual mês Você quer viajar Sem falar que você pode escolher o horário Que você quer chegar no parque Você pode chegar mais tarde Se você for uma pessoa que não gosta muito De agitação De dias corridos Você pode chegar cedinho E sair só quando o parque fechar Se você quiser É um lugar que dá pra você Ter vários tipos de viagens diferentes Indo pro mesmo lugar Parece até que eu tô fazendo propaganda da Disney, né? Bem que a Disney podia me contratar, né mãe? Outro motivo importante É que eles sempre estão em mudança Então sempre tem uma atração nova Ou uma atração que saiu Mas tem outra no lugar Sempre tem shows novos Sempre tem personagens novos também Encontros com personagens Eles estão sempre em constante inovação O que deixa os parques ainda melhores Porque eles não estagnaram lá em 1950 Quando eles foram abertos Eles acompanharam a mudança de cada década De cada ano Assim como, por exemplo, os trajes, né? Dos personagens foram evoluindo com isso também E hoje em dia você vê o quão evoluído Os parques são De você olhar pras coisas e falar Nossa, é exatamente como eu vi no desenho Exatamente como eu vi no filme E isso é muito legal E se você tá pensando que você vai pra Disney Nossa, tudo vai ser Mickey Vai ter tudo Mickey em todo lugar Tem uma certa boa quantidade de Mickey Mas não é tudo Mickey, sabe? Tem muitas outras coisas pra fazer lá Fora as coisas que você tem pra fazer Fora dos parques, né? Que se você pesquisar bem Tem vários outros lugares Muito lindos pra você ver em Orlando Você não precisa ser um expert em Disney Pra gostar dos parques da Disney Você não precisa conhecer todos os filmes Ter assistido todos os filmes Que estão na Universal Das atrações da Universal Pra você gostar da Universal, sabe? E é uma experiência de viagem Não é uma coisa tipo Ah, vou pra Disney É a viagem-se, sabe? É o planejamento A ida A estadia E a volta E depois tem a depressão pós-Dina Que a gente não vai nem entrar nesse mérito Que é bem difícil de lidar E é só você ir de peito aberto E ir sabendo que a magia acontece E ir tendo a ideia de que você vai se divertir muito Que eu tenho certeza que você vai se emocionar E vai gostar muito da experiência Bom, vocês já viram que esse vídeo Foi um vídeo especial pra aquelas pessoas Que teimam em não querer conhecer a Disney algum dia Então já compartilha esse vídeo Com aquelas pessoas que você conhece Que são muito resistentes A conhecer o nosso lugar mágico Sem falar também que a Disney pensa em tudo, né gente? Todos os artefatos Todos os objetos que você compra lá na Disney São exatamente muito bem pensados Como por exemplo esse boneco que eu comprei lá Que tem até essa parte aqui, ó Que é rasgada Então tipo E no filme ele é rasgado Então a Disney pensa em tudo, sabe? Deixa aqui no vídeo sugestões Pra outros vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal Um beijo E até a próxima